Eu ficaria muito chateado que o apoio que Jair Bolsonaro tem buscado com o Centrão fosse para passar a agenda do Centrão. Mas não, é para passar a agenda que Jair Bolsonaro disse durante as eleições que ele passaria reformas estruturantes para o Brasil. Mas que reforma o governo prometeu? Já fez aniversário de um ano que o governo prometeu que em uma semana ia mandar a reforma tributária e reforma administrativa. Ambas não foram enviadas e o próprio presidente Jair Bolsonaro já afirmou na semana passada que vai demorar mais um ano para enviar a reforma administrativa, que é a principal reforma do país porque ele tem medo de apanhar de corporações, de servidores públicos, não tem coragem de pautar as reformas que precisam ser pautadas para o país. Lembro na reforma da Previdência também, ele pessoalmente me pedindo voto por destaque para tirar os policiais federais da reforma, mantendo todas as outras categorias na reforma, só tirando um nicho eleitoral dele. Então não tem base para aprovar reforma nenhuma, pelo contrário, no ano passado o governo criou uma estatal, em vez de fazer privatizações, o governo criou uma estatal que nem a Dilma no seu segundo mandato fez, A reforma administrativa é muito importante realmente, nós queremos que ela passe o mais breve possível, mas nós estamos num momento de pandemia, é óbvio que agora todos os nossos esforços estão canalizados no combate à pandemia. O MBL, que era um movimento que se dizia de direita, hoje é a nova esquerda, aliado com Kim, com Joyce, com Frota, com Molon e Freixo. Não tem o menor cabimento falar que o foco do governo é o combate à pandemia, porque os dois projetos que o governo colocou como prioridade para Bolsonaro, quando se reúne com os líderes partidários e com os presidentes da Câmara e do Senado, diz que a prioridade dele é o projeto da CNH, que a gente votou, e mineração em terra indígena. Que diabos isso tem a ver com pandemia? Essa é a prioridade do presidente da República no momento de pandemia que a gente vive. E para mais do que isso, eu dialogo e converso com deputados de esquerda, porque é o meu papel fazer isso. Agora é diferente do presidente Bolsonaro, que prometeu um governo de direita, entregou a PGR para um petista e agora o Ministério da Educação para o ex-secretário do Haddad. Então, realmente, se eu dialogar com a esquerda é um problema, imagina o presidente Bolsonaro que entrega cargos-chaves para ele. Vamos ver quem é o verdadeiro comunista nessa história. Deputado Jordi, eu posso passar para o próximo tema, ou o senhor quer apontar alguma coisa final? Pode ir, vamos lá, então. Pode passar, né? Vamos lá, então. Vamos falar, então, sobre o inquérito das manifestações antidemocráticas. O inquérito das manifestações antidemocráticas. Eu duvido que o deputado Kim Kataguiri, que ele tenha algum conhecimento jurídico, possa querer defender esse inquérito. Um inquérito que fere o princípio do juiz natural, fere os princípios da ampla defesa e o contraditório. Um inquérito que começou no STF, perindo o nosso sistema acusatórico. Eu concordaria com o deputado Carlos Jordi, mas eu acho que ele confundiu os inquéritos. São dois inquéritos diferentes. Um é o inquérito de fake news, esse sim, aberto de maneira absolutamente inconstitucional, de ofício pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, sem direito amplo à defesa, sem... Desrespeitando, como ele colocou, a questão do juiz natural. É um absurdo, realmente, o Supremo realmente se apequena muito, e é um verdadeiro ataque às instituições, à democracia brasileira, e ao nosso sistema acusatório, você ter um inquérito como o inquérito das fake news, em que você tem ministros que já chegaram a fazer censura prévia até a matéria da revista Cruzoé. Não, eu não me confundi em nenhum momento. Ela perguntou a respeito do inquérito das fake news. Não, ela perguntou sobre o inquérito das manifestações antidemocráticas. Pode, inclusive, confirmar agora. É o inquérito das fake news. Não é, são dois. O inquérito das fake news, ele é mais viciado... Posso falar? O inquérito das fake news... Não, eu perguntei sobre o inquérito das manifestações antidemocráticas. Ferindo prerrogativas de deputados. Fizeram buscas e apreensões em deputados, em senadores. Nem na época do Mensalão, nem na época do Mensalão fizeram quebra de sigilo bancário, e nem buscas e apreensões de deputados. Mas é mentira de que não houve busca e apreensão ou quebra de sigilo, nem na época do Mensalão. Você já teve dezenas, inclusive no início desse ano, a gente votou a prisão preventiva, o pedido de prisão preventiva, julgado pelo ministro Celso de Mello contra o deputado salvo engano, Wilson Santiago, que houve busca e apreensão no gabinete dele em Brasília. E não teve esse escândalo por parte dos deputados bolsonaristas. A prerrogativa do parlamentar é ser preso apenas ou com sentença condenatória transitada em julgado, ou com a anuência do parlamento. Não tem nenhum tipo de imunidade contra a busca e apreensão, não tem nenhum tipo de imunidade contra outras medidas cautelares definidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não dá pra confundir a imunidade material e formal do parlamentar com estar acima da lei, com estar acima de qualquer e toda previsão do Código Penal, do Código de Processo Penal. Isso aí já é coisa de ditadura. Mas é óbvio que aqueles que cometem crimes, corrupção, qualquer caso nesse sentido, beleza, eles devem ser sim investigados agora. Estão fazendo buscas e apreensões e quebrando o sigilo de deputados por conta de manifestações. Isso não dá pra citar no regime democrático. Acho que é perfeitamente possível. Ah, uma coisa é você fazer busca e apreensão com o deputado culpado, outra coisa é fazer com o deputado inocente. É justamente pra isso que existe o processo penal e as investigações, né? E essas medidas são tomadas quando a PGR apresenta fundamentos suficientes de materialidade de autoria pra apontar que aquela pessoa é sim culpada pelos crimes que têm sido cometidos. Bom que pelo menos ele concordou que as pessoas podem se manifestar, deveriam poder se manifestar de qualquer forma, porque um libertário, um ANCAP, por exemplo, que pede o fim do Estado, ele não poderia nem se expressar nesse sentido, então, já que é proibido pedir fechamento de Congresso ou fechamento do STF, já que eles pedem o fim do Estado. Não são todas as manifestações que são investigadas, né? E não são todos os manifestantes que são investigados, são aqueles justamente que pedem o fechamento do Congresso do Supremo. O Supremo não tá, o PGR não tá querendo mandar prender todos os manifestantes que estavam numa manifestação em que alguém isoladamente pedia fechamento de Congresso e fechamento do Supremo. Você tem manifestações, sim, com grupos e quantidades significativas de pessoas pedindo fechamento do Congresso Nacional, pedindo fechamento, inclusive no comando militar, né? Ninguém vai pro comando militar pra pedir uma resposta das instituições, né? Ele tá pedindo efetivamente pras Forças Armadas fecharem o Congresso Nacional e fecharem o Supremo. E no caso das manifestações promovidas pelo MBL, a gente tanto rechaçava quem pedia esse tipo de coisa que a gente trocou a ação judicial pra eles serem obrigados a ficarem em espaços diferentes, garantindo o nosso direito constitucional de fazer uma manifestação sem que ela seja frustrada por uma manifestação posterior marcada com uma pauta diferente, com o mesmo lugar e no mesmo horário. Bom, primeiro, rebatendo uma ponta solta do bloco anterior, né? Eu apoiei, diferente de Jair Bolsonaro e da bancada do PSL, Marcelo Van Raten pra presidência da Câmara, né? Agora eles colocam como, ó, não sabia de nada, somos os grandes traídos, né? É o Rodrigo Maia que está destruindo o país, mas no final das contas eles fizeram articulação, inclusive pediram pra alguns deputados, como eu mesmo, tirar na candidatura a presidência da Câmara pra não prejudicar a candidatura de Rodrigo Maia e agora fingem que não acontece nada, né? Olha, só em resposta à afirmação do deputado de que nós, bolsonaristas, teríamos feito campanha pra Rodrigo Maia, isso é uma grande mentira. A gente não precisa, na época até o Marcel me pediu que eu pudesse fazer campanha pra ele, eu falei, olha, não farei porque realmente o PSL está ali com um acordo pra poder estar elegendo o Rodrigo Maia presidência da Câmara e a respeito da segurança dos teus filhos, que todo mundo sabe que é o gabinete da segurança institucional, mas em nenhum momento ele falou sobre Polícia Federal, em nenhum momento ele falou... FALMARDO!